E aí pessoal, beleza? Vamos aqui para o quarto quadrante X-Omino. Vamos lá e vamos ver o último. Vamos lá e vamos lá. 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 Ah, não acredito Esse ultimo aqui tá foda, acho que é o meu pênalti, na verdade, tem dois ainda Eles ficam num lugar muito difícil de acessar sem cair nessa parte rosa Não acredito 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 Acabei de definir o meu objetivo a partir de agora Então é isso aí Então é isso aí Valeu por ter assistido e até a próxima Obrigado 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 Obrigado